Nesta ronda policial, jovem procura a UPA com um tiro na mão e diz que foi atingido durante assalto. Com um ferimento na mão esquerda, um rapaz de 18 anos foi até a UPA do Vale Verde, em busca de atendimento médico na tarde deste sábado. Enquanto passava pelo procedimento, ele contou à Polícia Militar que saía de um pesqueiro em Araraquara quando foi abordado por dois homens. De acordo com o rapaz, os bandidos roubaram sua corrente de ouro e efetuaram um disparo de arma de fogo, que atingiu sua mão. Apesar de poucos detalhes informados à polícia, o caso será investigado. Mulher morre em acidente entre moto e carreta na rodovia. Uma mulher acabou perdendo a vida num acidente que aconteceu nesta quinta-feira, no cruzamento das avenidas Café e João Sanzovo, no Jardim São José, na cidade de Jaú. A vítima era passageira de uma moto que foi ao encontro de uma carreta, e o impacto foi tão violento que a mulher morreu no próprio local. E o piloto, com ferimentos graves, acabou sendo levado para a Santa Casa de Jaú. Com o motorista do caminhão, nada aconteceu. Apenas o trauma que lhe foi proporcionado do acidente, que paralisou o trânsito por mais de 30 minutos, contou ele às autoridades policiais. A polícia científica compareceu para apurar as causas do acidente, que constarão em alto até 30 dias. Assalto a bancos em Arasatuba tem três mortos. Uma quadrilha composta por pelo menos 50 criminosos fortemente armados realizou um ataque a bancos na cidade de Arasatuba, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira. De acordo com as informações da Polícia Militar, três pessoas morreram, três ficaram feridas e três foram presas. As buscas pelos demais criminosos continuam nesta manhã e contam com o apoio do helicóptero Águia. O Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, também está a caminho do local. A Polícia Militar informa que um criminoso do grupo está entre os mortos. Nas redes sociais, há imagens que mostram o uso de reféns como escudo humano nos carros em movimento. A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade. O caso já é investigado pelo DEIC de Arasatuba, com o apoio da 5ª Delegacia de Polícia, de investigações sobre furtos e roubos a bancos no Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Distribuídos em pelo menos dez veículos, o grupo responsável pelo ataque utilizou explosivos com infravermelho, que foram espalhados em pontos estratégicos da região. Em uma das detonações, um ciclista foi atingido. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. As explosões também causaram queda de energia elétrica em parte da cidade. Ainda segundo os bombeiros, houve tentativa de assalto às agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica, localizadas muito próximas uma da outra. A rodovia Marechal Rondon, um dos acessos à cidade, foi fechada pelos criminosos para atrasar a chegada das equipes policiais. Quatro veículos, incluindo um ônibus, foram incendiados. Um ao lado do Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP. Dois na rodovia e um no centro da cidade, próximo às agências bancárias. Polícias de Bauru, Ribeirão Preto e Presidente Prudente, foram acionadas para reforço de segurança no local. Segundo informações da Prefeitura, o Governo do Estado também está ciente do ataque. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que estão em andamento buscas para localizar os criminosos. A publicação também informa que uma equipe do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, também está em deslocamento para o município e reforça que mais detalhes ainda serão fornecidos ao término do registro da ocorrência. Colaborou conosco informações vindas da CNN. Esses foram os informes da Ronda Policial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho